Bom dia! Amanhã da Piedade chegando pra você nessa terça-feira ao vivo pela TV Horizonte. E hoje tem muita coisa bacana. Vamos falar sobre decoração de árvore de Natal com a designer que fez a nossa. Por falar nisso, olha como ela tá linda! Terça-feira, você sabe que é dia de falar com os padres da Serra da Piedade. E também vamos bater um papo sobre relacionamentos. Como os casais equilibram suas diferenças para viverem em harmonia. E ainda, como as técnicas de hipnose e acupuntura ajudam pacientes na terapia. Já mandou seus pedidos de oração e agradecimentos à nossa mãezinha, nossa Senhora da Piedade? Então manda, porque todas as intenções que estiverem na nossa caixinha serão lidas no final do programa. O nosso WhatsApp é 319-9642-8473. E hoje é dia de Santa Nina, uma jovem escrava com muita fé em Jesus Cristo. Ela viveu no século IV na Turquia e também ficou conhecida como Santa Cristiana. A serva de Cristo porque em vida ensinou a palavra de Deus a todos que estavam à sua volta. E por isso hoje nós vamos fazer a oração à Santa. Deus de amor, guia-nos pelos caminhos da fé e concedem-nos pela intercessão de Santa Cristiana. As virtudes necessárias para o cuidado com os mais necessitados, sobretudo os enfermos e enfraquecidos. Por Cristo nosso Senhor, amém. Santa Cristiana, rogai por nós. E agora é hora de ficarmos informados com Paula Zeredo, que nos traz as notícias diretamente da redação da Rede Catedral de Comunicação Católica. Bom dia, Paula Zeredo! Bom dia, Moninha Quinteiro! Muito bem, um abraço a todos vocês. Paz, Jesus, amor de Maria. Hoje já, terça-feira, né, Moninha? Na terceira semana do Advento, estamos aí com muita alegria, levantando o astral e jogando para cima, viu, Moninha? Joga para cima porque com alegria a gente vai longe. É isso aí. Quero hoje aproveitar aqui o seu programa, viu, Moninha? Mandar um beijo especial. Mandar aqui, ó. Um beijo especial para os meus pais. Estão completando aí mais um ano de casados. São 41 já, Moninha. 41 anos de casados. É, realmente, é um exemplo para todos nós, né? É aquela coisa, né? A semente que foi plantada, né? Vai crescendo devagarinho e vão aprendendo juntos. E nesse momento quero mandar um grande beijo para eles que estão lá assistindo a gente aqui no Morrendo da Piedade, tá bom? Árvore frutífera cresceu, deu muitos frutos. É um exemplo que hoje é tão raro. Ver casais chegando a 41 anos de casado é uma bênção, viu, Paulo? Que Deus abençoe muito os seus pais. Amém, amém. A todos nós, né? Você também, sua família lá, viu, Moninha? As notícias. Vamos lá. Vamos trazer aqui. A primeira é a árvore da solidariedade. Uma ideia muito legal. E foi plantada aí, né? Pela paróquia de São José, no centro da cidade. Então, quem quiser, gente, pode deixar. Lá na árvore tem um local que você pode fazer as doações. Serão comprados aí brinquedos para crianças carentes, né? E é uma ideia muito bacana. Lá no centro da cidade tem um local de grande circulação. Então, quem quiser deixar a sua doação lá, pode passar. As doações podem ser feitas de 8 da manhã às 7 da noite. Isso de segunda à sexta. E nos finais de semana, de 8 da manhã às 8 da noite. Lembrando que terças-feiras a igreja não abre, tá bom? Então, quem quiser participar, é uma atitude muito bacana. Estará ajudando aí crianças carentes nesse Natal, viu, Moninha? E muito bacana também, vá para doar, vá para visitar a igreja São José, que está maravilhosa. Depois de restaurada, está muito linda. Então, é hora da gente poder ajudar. Tantas crianças que não ganham presente esse ano, né? Verdade. Então, vamos lá ajudar, né, gente? É isso aí, Moninha. O pôr com Deus é muito. Então, o que a pessoa puder dar, pode ter certeza que vai ser muito importante. Outra notícia importante, eu achei muito bacana também, viu, Moninha? Falando para você também, Teleweb, espectador aqui da TV Horizonte, é em relação à Paróquia Santo Antônio, no bairro Funcionários. A gente sabe que tem sido um ano muito complicado, né, para a maioria das paróquias, se não para todas elas, em termos principalmente de arrecadação. E a Paróquia Santo Antônio teve uma ideia muito legal. Montou um kit natalino que você pode comprar, aproveitar e se deliciar das guloseimas e ajudar a paróquia. Então, olha só, nesse kit tem um roteiro para a celebração em casa, na noite de Natal. Tem também, Moninha, vela de Santo Antônio, um chocotone. Esse é bom, hein? Tem também pacote de biscoitos natalinos amanteigados, um pacote mix de castanhas e duas máscaras da paróquia. Isso tudo sai por R$50, Moninha. Então, as pessoas podem estar passando lá na paróquia. Tem entrega delivery também. Você pode fazer a retirada dia 19 ou pedir para entregar na sua casa para facilitar. Quem quiser mais informações, o telefone é o 3261-5622. Vou repetir aqui, o 3261-5622. Parabéns aos envolvidos. Uma bela ideia aí para que possa ajudar também a paróquia a arrecadar fundos nesse final de ano, que foi um ano complicado para as paróquias. Viu, Moninha? Maravilhoso, Paulinho, porque ajudar a igreja a arrecadar fundos e ajudar o povo a rezar, porque muitas famílias, no dia do Natal, não sabem nem o que rezar. Então, é bom ter um roteiro para fazer oração, para eles não se perderem. A igreja está em unidade. Ter um chocotone, uma manteigada, juntou a fome com a vontade de comer. Aí é só fazer aquele cafezinho e está tudo certo. Está tudo certo. Que bom. Obrigada. Valeu, Moninha. Abraço. Outro abraço. Deus abençoe o seu dia, Paulinho. Gente, vocês viram que linda a nossa árvore de Natal? Ah, ficou maravilhosa, né? Agora eu vou conversar com a Cristian Designer, Flávia Leite, que montou ela para a gente. Bom dia, Flávia. Tudo bem? Bom dia, Moninha. Tudo bem, e você? Tudo bom, ótimo. Graças a Deus. A te agradecendo que a árvore ficou maravilhosa. Hoje estava ponto turístico aqui, todo mundo tirando foto dela. Ah, que bom. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho. Que bom. Flávia, como começou o seu trabalho de designer de Christmas? Então, na verdade, eu trabalhei por 20 anos numa loja que foi referência em decoração aqui em Belo Horizonte. E eu comecei a montar, porque na época de Natal, paralelo à loja de adornos, ela abriu uma loja só de Natal. Aí, no primeiro ano, uma cliente falou assim, ó, eu compro com você, mas você vai ter que ir lá montar para mim. E assim começou. Desde então, nunca mais parei. E essa montagem de árvores já atrapassou fronteiras. Você monta só em lojas, você monta nas casas, você monta fora da cidade? Como que funciona? Então, na verdade, o meu maior público é residencial. Eu tenho clientes que eu monto há 20 anos. Eu tenho essas clientes até hoje. E eu monto Belo Horizonte. A maior parte é aqui em Minas, mas eu monto nos Estados Unidos também. Já tem sete anos que eu fiz uma clientela lá. Então, eu fico aqui até o finalzinho de novembro. Como lá eles gostam da montagem após o Thanksgiving, eu vou, dezembro, eu sempre estou lá montando as clientes de lá. E é bom quando você monta para as clientes de lá e vai para os Estados Unidos montar. As novidades lá, né? Já descobrem tudo novo para o Natal do ano que vem. Flávia, você também dá consultoria para as pessoas adquirirem os produtos? Sim, eu faço uma consultoria. Às vezes, a pessoa está... Eu fiz muito isso esse ano. Esse ano, assim, foi inédito, mas eu tive uma demanda muito grande de pessoas de outro estado. Eu vendi para Ponta Porã. Hoje, por exemplo, eu fiz uma consultoria para uma cliente do Rio e estou embarcando hoje à noite para o Rio. Essa eu fiz a consultoria e ela contratou o serviço de montagem. Então, são vários serviços, na verdade. Eu tenho o serviço só de montagem. Se a pessoa já tem a árvore, já tem os adornos, eu vou e monto. Eu tenho o serviço de consultoria. E, desde o ano passado, eu também tenho o serviço de venda de alguns produtos. E, Flávia, agora é uma pergunta muito minha. Quando a pessoa te contrata, eu falo quando você diz assim, eu tenho minha árvore, eu quero que você venha. E aí você já pegou de tudo? Aquelas árvores com a pengada, toda destruída, que tem que reconstruir. E as pessoas, às vezes, não querem nem pagar ou não têm o dinheiro para pagar. Como que é? E essa consultoria, você vai antes no local ver, triar? Olha, na verdade, eu consigo fazer isso com foto. Eu faço, sim. Já peguei árvore, assim, capunga, caí nos pedaços. E as clientes, quando eu finalizo, falam que eu fiz mágica. Acontece. Mas, geralmente, eu não vou pessoalmente ao local. Até por uma questão de tempo, né? Senão, eu não consigo atender a minha demanda nesse período. As pessoas me enviando fotos e, através de conversa, eu faço um questionariozinho, faço várias perguntas. E, através desse questionário de foto, eu consigo fazer essa consultoria. E essa consultoria, você também aluga? Porque, às vezes, a pessoa não tem nem espaço em casa e quer uma árvore grandona. Eu tenho espaço para ter uma árvore, mas não tenho espaço para guardar. Então, nesse caso, eu preferia alugar. Você aluga? Então, Moninha, na verdade, eu fiz esse serviço de aluguel esse ano, como experiência. Mas a gente está querendo aperfeiçoar aí para o próximo ano. E, Flávia, como você se sente depois da árvore pronta, na casa da pessoa, a reação das pessoas, aquilo que, na noite de Natal, vai estar todas as pessoas ao redor daquela sua arte, né? Como que é isso dentro do seu coração, da sua cabeça? Ai, falar disso eu fico até um pouco emocionada. É muito gratificante. É, assim, é um momento muito único, né? Então, esses dias, uma cliente me mandou uma mensagem agradecendo. E eu falei para ela que, para mim, era muito mais gratificante ela ter confiado a mim esse momento, né? Então, assim, eu tenho que entrar de coração aberto. Eu faço com muito carinho. A minha mãe fica assim comigo, Flávia, você é muito perfeccionista. Às vezes, eu fico mudando as bolas de lugar e ela fica, Flávia, está ótimo. Eu falo, mãe, tem que ficar perfeito, perfeito. Porque eu sei que é um momento família, né? É um momento de muito amor, é um momento de união. Então, assim, eu tenho que levar isso para as pessoas. Então, é isso. É muito gratificante. Isso é um privilégio de poucos, né, Flávia, poder trabalhar e se fazer presente em tantos lares na noite, numa noite tão especial como a noite de Natal. Tem alguma coisa a mais que você gostaria de falar? Queria que você deixasse só as redes, as pessoas que quisessem te contratar, como que elas fazem? Por favor. Então, a minha loja hoje, a gente está vendendo só através do WhatsApp. A gente ainda está num processo de montagem do site. Então, o Insta dela é christmasmarket.brasil. E o meu de montagem de árvore de Natal e consultoria é o Flávia, underline leite, underline design. E lá tem meu telefone, os meus atendimentos. As pessoas, é só me chamar ou no direct. Eu sempre, eu tento responder a todas as mensagens, eu sempre faço posts. Eu, às vezes, não consigo responder de imediato, mas eu sempre tento responder a todas as mensagens que eu recebo. Posso demorar um pouquinho, às vezes rola muito o direct, mas eu sempre estou tentando rever e dar um retorno para todo mundo. Aqui, Flávia. Flávia, a pessoa que não montou até agora também, os atrasadinhos, já acabou? Ou você tem espaço na agenda para a semana que vem ainda? Então, na verdade, hoje eu embarrio, eu tenho uma montagem lá. Não sei o tempo que eu vou demorar, então espero estar aqui até quinta. Eu ainda tenho uns horáriozinhos de encaixe aí, mas eu estou montando até o dia 24, eu tenho montagem de Natal. Mas ainda tem uns horáriozinhos, sim. Então, bacana, né? Você que não montou ainda, tem a chance. Flávia, muito obrigada. Seu Instagram, seus contatos estão aqui. Que Deus abençoe, que Deus abençoe o seu trabalho e esse privilégio de trabalhar em data tão especial, com tanto amor, levando amor para as pessoas. Obrigada, obrigada a vocês pela oportunidade. Fico muito feliz que vocês tenham gostado da árvore. Obrigada de coração. Deus abençoe, fica com Deus. E você, nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos rapidinho, espera aí. Música Música